A bola passada em direção ao Moisés, aliás ao Osvaldo, dois em cima dele, Osvaldo busca a linha de fundo, lá vem cruzamento, lá para o outro lado, olha o Lucas, armou, bateu! Gol do São Paulo! Lucas, mas no meio do caminho houve um desvio ali do Cortez, né? Resta saber se o juiz vai dar o gol efetivamente para o Cortez. O Cortez vinha passando ali pelo meio da pequena área, você vai rever o lance, a arrancada do Osvaldo, dois na marcação, ele chega no fundo, cruza, olha o Lucas armando o tiro, armou o voleio de primeira e o Cortez, no meio da pequena área, desvio para dentro do gol. Na marca de 12 minutos, o São Paulo de novo na frente, Bruno Cortez, zaga da portuguesa pedia ali um impedimento, o gol está validado, 2 a 1.